Música Pana ufumbandaza, chimana umariazi, harapanza kana Pana ambalia vita chuchane, amuno na umbisuru na kazumanga Pana ambalia vita chuchane, angatai ya mitumbu tulia maninana Vema aritze, la favu aregile, isa le mariazi privi Mariachi, mariachi privi Vise rua minda fusa Mariachi, mariachi privi Ifiki fica mi fumba Mariachi, mariachi privi Pandeu surunanake Mariachi, mariachi privi Rapaniu di taranake Música Zahayte mitumbuwa, kevundune milahe Mahazuma birave, rayuru zato vale Milama benundena, manacharu hakemba Pana ambalia, fisura tiantaratase Pana ambalia, tia tau pipipa Pasi ala muzike, itinja tiachaa Mariagem, mariagem prive 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 Cie, mi s-a chukhe voali Cie, mi s-a chukhe voali Cie, mana ufumbanjeaza Cie, mi s-a chukhe voali 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 Mariagem, mariagem prive Cie, mi s-a chukhe voali Mariagem, mariagem prive Mariagem, mariagem prive